E hoje nós vamos aprender a fazer um pudim perfeito pra nunca mais errar. Vamos aos ingredientes? Vamos começar adicionando 350 gramas de açúcar em uma panela no fogo médio. Deixa todo esse açúcar derreter muito bem até ficar com cor de caramelo, igual aí no vídeo. O próximo passo é adicionar 100 ml de água quente e olha só como essa calda fica linda. Garanta que a calda esteja em toda a nossa forma. Hora de preparar a nossa massa do pudim. Com 6 ovos orgânicos Label Rouge, 2 latas de leite condensado e a mesma porção de leite. Ah, pra deixar o nosso pudim com aquele gostinho super especial, pode usar a essência de baunilha. Bate tudo muito bem no liquidificador ou na mão. Aí é só despejar na nossa forma. Forno pré-aquecido a 180 graus, vamos levar o nosso pudim ao banho-maria por uma hora. Depois de frio, a gente vai desenformar o nosso pudim e dar só uma olhadinha em como ele fica perfeito. Gente, sério, é de dar água na boca. Te convido a reproduzir essa receita aí na sua casa e depois marcar a gente lá no Instagram. Se inscreva no canal e não se esqueça de ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo. Até o próximo, tchau!